Você também acha que cortar e descascar a abóbora é super duro e às vezes parece até que vai quebrar a sua mão? Eu sou a Marília Arcângelo e hoje eu vou te ensinar uma dica, um truque super simples pra você deixar a sua abóbora aí super fácil de cortar e também de descascar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar essa abóbora aqui inteira direto no forno. Isso vai deixar ela mais macia e assim muito mais fácil de eu cortar. O tempo de forno obviamente vai variar do tamanho de abóbora pra outro tamanho de abóbora. Pode variar também dos tipos de abóbora. Então fica de olho, se você tiver uma abóbora inteira assim grande como é a minha, pode ser também uma abóbora cabochã, uma abóbora desse estilo ela vai levar em torno entre 20 e 30 minutos. Mas você também já pode ter comprado no supermercado uma abóbora em pedaço, então ela já vai estar aberta, vai levar menos tempo. Se você comprar uma abóbora menor, menos tempo também. Então fica de olho. Vamos colocar ela no forno a 200 graus e quando ela já estiver podendo espetar com o garfo ou você observar que ela já está um pouco mais mole, a gente já pode retirar ela e cortar. Porque a ideia não é assar essa abóbora por completo. A gente quer poder usar ela em diversos preparos. Então não assa ela aí muito, a não ser que você já tenha destinado essa abóbora pra fazer um purê ou alguma coisa assim. Mas se for pra você usar em vários preparos, deixa ela pré-assada pra depois você poder seguir com o cozimento. Forno pré-aquecido a 200 graus então por 20 a 30 minutos. Depois de pré-assada, já morna, ela fica muito mais fácil de cortar. Dá uma olhada. Ó, que fácil. E aqui ó, como eu te falei, eu não tenho a intenção de assar ela inteira. Tá vendo que essa partezinha aqui ainda tá crua? A minha ideia é realmente só pré-assar pra ela ser fácil da gente cortar e depois poder utilizar em vários preparos. Se eu quiser fazer ela cozida, eu ainda posso cozinhar mais. Se eu quiser fazer ela assada, se eu quiser fazer ela grelhada, ela ainda tá inteirinha, firme. A gente ainda consegue dar sequência à finalização desse preparo do cozimento da abóbora. A ideia aqui mesmo era só fazer ela pré-assar pra ser mais fácil da gente cortar. Então, vamos lá.